Programa Mulher, um oferecimento Casa Lux, um novo conceito em espaço para eventos e Jackson Nunes Negócios Imobiliários, o imóvel que você procura está aqui. O programa Mulher de hoje veio conferir o coquetel de lançamento do Campo Belo Residencial Clube, um empreendimento assinado pela W. Cury, incorporadora e construtora. Vamos conferir comigo os melhores momentos. Agora eu estou aqui dentro da casa modelo do Residencial Campo Belo. Vou conversar com o Bruno e com a Camila, que acabaram de fechar um contrato. Bruno, satisfeito com a realização da compra da primeira casa própria? Estamos, sim, muito satisfeitos. O condomínio fez uma casa bem distribuída para o tamanho de família que nós temos. E a Camila também ficou feliz pela realização dessa compra. É o primeiro imóvel e a satisfação é grande. Agora vai atender a necessidade familiar. Sim, sim. Nós estamos muito felizes. Foi realizado um sonho. Camila, você como mulher atende as suas necessidades porque é a mulher que dá o palpite final. É isso mesmo? Na sua casa também funciona assim? Ah, sempre assim. E você atende as necessidades do seu gosto ao Residencial Campo Belo? Sim, sim. O modelo da casa ficou muito bom, ficou bem distribuído. O conforto e a comodidade também são essenciais na hora da escolha. Você também olhou para esse lado, Bruno? Ah, com certeza. Eu tinha uma visão de apartamento que era muito diferente do que eu vejo aqui. Aqui o apartamento a gente entende como um lugar muito apertado e aqui foi bem distribuído. Não tem essa sensação. E a Luísa vai agora poder brincar no playground, na piscina. Está satisfeita, Luísa? Sim! Agora estou ao lado de mais um casal que acabou de adquirir uma unidade no Residencial Campo Belo. Estou ao lado da Ellen Ferraz, que acabou de assinar esse contrato. Ellen, feliz pela aquisição? Estou muito feliz. Já é um sonho nosso, sempre foi um sonho nosso morar no condomínio, né? Até para que as crianças tenham mais liberdade, mais espaço. Acho que a gente pode acompanhar melhor. Então, estamos muito felizes. Agora com três filhos, ela de 20 dias, dois aninhos e ele de seis anos, né? Está contente com a casa própria? Uhum! E a Ellen agora, a família não vai aumentar mais, mas a Ellen está satisfeita com a aquisição da unidade que fica lá na Vila Mazzei, do Residencial Campo Belo. Ellen, o que que traz de novo para você essa conquista? Ah, é uma sensação inexplicável. A casa própria é o sonho de todo mundo e quando a gente adquire da gente é uma sensação inexplicável. E sair do aluguel é muito importante. Demais. Quanto tempo de casada? Nove anos. Então, nesses nove anos, agora a casa própria é o sonho realizado? Totalmente. Agora sim, a família é completa. Mais um casal que acaba de adquirir a casa própria. Estou ao lado do Emílio Almeida e da Aniele. É uma satisfação e principalmente sair do aluguel em épocas de crise. Isso. E é uma conquista que a gente conseguiu com muito esforço e vamos sair do aluguel. Foi difícil conseguir guardar, poupar para poder agora estar adquirindo a casa própria? Foi um pouco difícil. No começo a gente achou que não ia nem conseguir, mas conseguimos. Aniele, não é fácil, mas a satisfação é maior ainda, né? O prazer é enorme, a felicidade explodindo o coração. O sorriso, a satisfação, isso não tem preço. Todo esforço certamente valeu a pena. Demais. Muito, muito mesmo. De contar agora o conforto para a filha, né? Que lá tem playground, tem piscina. E ela vai ficar bem segura, porque tem portaria com segurança. Então, todos esses detalhes fazem a diferença nessa compra. Faz muito a diferença. Ela agora já anda, já corre, já foge da gente. Então, é uma segurança enorme para mim. E sair do aluguel também é, assim, muito realizador. Muito realizador. A felicidade está enorme na gente. Agora vai ajudar a gente muito mais. Acho que a economia vai ser maior. Para poder investir no estudo dela, no lazer da família. Sim, o lazer da família, na família em si mesmo. Vai ser muito bom. Olha, é isso aí. A incorporadora e construtora W. Cury fazendo a diferença e realizando o sonho da família na aquisição da casa própria. Quem quiser obter outras informações sobre o residencial Campo Belo, pode falar com a Gabriela Salen. Gabriela, qual o telefone? Então, temos o nosso telefone fixo, que é 3275-1545, ou o celular, que é 99606-2202. Gabriela, você pode nos informar os detalhes desse apartamento? Então, lá, o decorado é exatamente como vai ser na obra. Então, temos dois dormitórios, um banheiro, a sala, a cozinha e a lavanderia. Como aqui no residencial Campo Belo tem uma unidade decorada, a Gabriela vai nos informar como que os interessados poderão fazer. Então, é só você chegar aqui que em qualquer horário comercial, das 8h ao meio-dia e das 2h30 às 7h, sempre vai ter alguém aqui para atender você. Não precisa agendar horário, é só chegar que a gente já vai passar todas as informações de valores, como que faz na hora da entrada, o financiamento, a questão do subsídio. E a gente também vai mostrar para vocês o decorado. Para você que quer conhecer o apartamento decorado, basta comparecer aqui na rua Quintino Bocaiúva, 216. Mas o imóvel fica na Vila Mazei. A Casa Lux oferece um espaço moderno e sofisticado para atender as necessidades do seu evento, com conforto e elegância, seja ele social ou corporativo, além de contar com parceiros das áreas de decoração, sonorização e fotografia. Conheça a Casa Lux, um novo conceito em espaço para eventos. Jackson Nunes Negócios Imobiliários, imóveis diversos, empreendimentos e administração de obras. Acesse www.jacksonnunes.com.br Jackson Nunes Negócios Imobiliários, garantia de bons negócios sempre. Você está assistindo o programa Mulher com Jaqueline Venâncio. Agora estou ao lado do João Pesse, que é o corretor de imóveis responsável pela venda do residencial Campo Belo. João, eu gostaria que você informasse aos nossos telespectadores e aos clientes também interessados em adquirir um imóvel aqui do residencial. Quais são as documentações necessárias para todo esse trâmite de vendas? A documentação seria o RG, CPF, comprovante de endereço, comprovante de renda e o extrato do fundo de garantia. O extrato do fundo de garantia é obrigatório ou não é essencial? Não. Se o cliente tem um fundo de garantia, ele pode usar o fundo na entrada. Ele tem um abatimento de 0,5% na taxa de juros, que já é baixa. Hoje a taxa de juros do Minha Casa Minha Vida é de 5,5% e tendo o fundo ele cai para 5% anual. Certo, mas não é uma obrigação usar o extrato do fundo de garantia. Não, não é uma obrigatoriedade, é que só tem essa facilidade. Por exemplo, João, eu venho aqui, quero comprar, faz de conta que eu sou uma cliente. Eu chego, trago todos esses documentos que você mencionou agora. Você vai me dizer, eu pergunto para você, qual é a minha renda que eu preciso para comprar? O programa Minha Casa Minha Vida, a renda ideal seria na faixa de R$ 1.800 a R$ 2.000. Onde o cliente vai ter o subsídio total, as parcelas são no valor baixo, na faixa de R$ 400 a R$ 500. E essas parcelas, com o tempo, elas vão amortizando? As parcelas do financiamento são na tabela Price. A tabela Price, ela não tem variação de valores, ela é praticamente fixa. Nós temos a tabela SAC, onde a parcela é decrescente, mas o valor da entrada é maior. João, e quantas unidades possui o Residencial Campo Belo? O Residencial Campo Belo são sete blocos, com 16 apartamentos cada, totalizando 112 apartamentos. 112 apartamentos? Bastante. Desses 112 apartamentos, hoje é o lançamento. Quantos já foram vendidos? Então são 42 unidades reservadas. Praticamente vendidas? Praticamente vendidas seria quase metade já, né? Isso em um mês de trabalho. João, eu percebi que o Residencial, nós vimos na planta, nos folders, que ele possui playground, piscina. A família vem procurando por esse conforto, por essa comodidade também? Muito bem lembrado, Jacarene. Além de ter a piscina, ter a quadra, o salão de festa, onde a família pode comemorar a sala do seu filho, tem o playground, tem a segurança também, que hoje é muito importante, né? Tem uma portaria. A portaria são 24 horas de segurança, e isso ajuda muito na venda. Claro, sem contar que é próximo do SESI, próximo de supermercados, e isso também facilita na hora de vender, uma característica primordial. Sim, nós temos acesso hoje pela Marginal, né? E temos acesso pela Vila Rio Branco, então ele fica a 5 minutos do centro. O acesso fácil. Tem farmácia também perto, João? Tem farmácia, tem supermercado, tem padaria, enfim, todos os estabelecimentos, creche, escola. João, o mais gostoso disso tudo é você ver que você está vendendo um sonho, porque hoje em dia adquirir a casa própria é um sonho imensurável da família. Sim, né? E hoje em dia muitas famílias estão saindo do aluguel, o aluguel está muito caro, né? E esse programa Minha Casa Minha Vida veio para facilitar a compra dos mutuários, né? Uma parcela baixa, o valor hoje é 125 mil, é muito baixo, muito acessível. É facilitado. Bem facilitado, né? Você pode financiar até em 30 anos. A taxa de juros é de 5,5% ao ano, e se a pessoa tiver fundo de garantia, cai para 5. Agora ao meu lado o casal Walter Cury e Luciana Salen Cury, proprietários da W Cury, incorporadora e construtora. Luciana, tudo bem? Tudo bem, você, Jaque? Sejam bem-vindos. Muito obrigada. O programa Mulher hoje aqui no lançamento do Residencial Campo Belo. Você como mulher, arrojada, dinâmica, ao lado do marido nesse empreendimento. É muito feliz, né? Hoje nesse coquetel de lançamento, né? Do empreendimento. E estamos muito satisfeitos, né? Com a felicidade dos clientes, né? De poder mostrar uma nova... Um sonho, né? É um sonho para as pessoas que estão comprando realmente, né? E isso é difícil, porque quando a pessoa realiza o sonho, ela está feliz. O bem-estar se desencadeia na família toda, porque a família, o marido feliz, a esposa feliz, os filhos ficam felizes. Ah, com certeza. Nós estávamos conversando agora com uma cliente, né? Que adquiriu o apartamento. E como é gostoso para a gente ouvir, né? Ter esse feedback das pessoas, desse sonho realizado, desse espaço planejado. Você ter um espaço para oferecer para os seus filhos uma piscina, um playground, né? E a oportunidade também da convivência na comunidade, dentro do condomínio. Eu acho que para a mãe, hoje em dia, isso é muito importante. A segurança, né? Eu hoje mesmo estava conversando com uma esposa de um casal que adquiriu o imóvel. Ela falou assim, nossa, vai ser a primeira vez que eu vou ter uma oportunidade de oferecer um aniversário para o meu filho dentro de um salão de festa. Olha, e como isso nos deixa tão, assim, orgulhosos, né? Em poder proporcionar isso. E que nós gostaríamos que todos estivessem, né? Esse seria o ideal, né? A W Cury vem fazendo diferença na cidade de Itapetininga e mudando o cenário imobiliário. Walter Cury, confiança e credibilidade faz toda a diferença na hora da venda. E você tem proporcionado isso? É, é isso aí, Jaque. Acho que a gente tem que dar um respaldo para o cliente que você está fazendo uma coisa boa, uma coisa sólida, dando uma estrutura perfeita para eles. Para eles poderem adquirir o seu imóvel com a certeza que vai receber. Inclusive, temos um empreendimento que é o Vila Bela. Nós estamos entregando três meses antes da data prevista. Nossa, e isso é confiança, é credibilidade, porque o cliente que adquire um imóvel, ele fica receoso na hora da compra. Sim, é que hoje em dia a gente vê muito com a crise que está o país, entre aspas, né? Muitas empresas que têm um certo problema na entrega. Então a gente zela por isso, porque a pessoa que está comprando o seu imóvel, ela está pagando o que ela pode. E ela está colocando todo o seu sonho ali. Então, você não pode iludir uma pessoa dessa. E olha, eu observo também que a W Cury, ela vem mudando não somente o cenário da aquisição da casa própria, mas o cenário de Itapetininga vem crescendo, vem transformando a cidade e chamando para que as pessoas invistam na nossa cidade e região. Tudo isso faz a diferença na hora da compra do imóvel. Sim, o nosso pensamento é para fazer o projeto dos empreendimentos, idealizar o produto que a gente vai pôr no mercado, a gente pensa como se a gente fosse morar no local. Então foi isso que você agregou na hora que você projetou todo o residencial Campo Belo. Exatamente, a função não é só você fazer um empreendimento, apartamento e vender. Você quer fazer com que a família se sinta aconchego, num local que ela seja feliz, que ela tenha condições de lazer, segurança, acessibilidade. Então, eu me ponho muito no lugar do adquirir. Ele é empreendedor, mas nem por isso deixa de colocar o lado humano na hora da venda, porque todo esse diferencial é importante para o cliente. É, eu acho, é uma coisa que eu sempre comento com o Walter, inclusive isso, né? Todo projeto que a WCury faz, assim, tem a preocupação desse lado dele, né? Então, ele é assim, o que vai ficar mais bonito? Ah, você acha que as crianças vão gostar disso? Ah, o salão de festa vai proporcionar momentos de lazer? Então, assim, acho que o diferencial é isso que ele fala, pensando no lado humano mesmo, né? Na convivência das pessoas, em como essas pessoas vão estar ali dentro, usufruindo desse bem maior, né? Porque a casa é o lar, né? Você participa desse trâmite também na hora que ele vai elaborar o projeto? Ah, lá em casa todos participamos, né? Não só eu, como os meus filhos também. Ele pede a opinião de todo mundo, e eu acho isso muito bacana, né? O João agora vai fazer um convite especial para você, telespectador, e para você que quer adquirir a sua casa própria. João, quais são as últimas informações? Então, eu gostaria de convidar todos a virem conhecer o plantão de vendas e o apartamento decorado, aqui na rua Quintino, Bocaiúva, 216, telefone 3275-1545. A Casa Lux oferece um espaço moderno e sofisticado para atender as necessidades do seu evento, com conforto e elegância, seja ele social ou corporativo, além de contar com parceiros das áreas de decoração, sonorização e fotografia. Conheça a Casa Lux, um novo conceito em espaço para eventos. Jackson Nunes Negócios Imobiliários. Imóveis diversos, empreendimentos e administração de obras. Acesse www.jacksonnunes.com.br Jackson Nunes Negócios Imobiliários. Garantia de bons negócios sempre. Você está assistindo o programa Mulher com Jaqueline Venâncio. Luciana, e você pensa assim também, eu quero ver o que é conforto também para os meus filhos na hora de agregar esse valor no projeto. É, então, é o que a gente costuma fazer em casa, a gente se coloca no lugar de quem está comprando, né, e assim, por exemplo, a gente escolhe a dedo. O decorado mesmo, né, como vocês vão ter a possibilidade de ver, ele é todo pensado. Então, a decoração, é o papel de parede, é o capricho, assim, nessas coisas. E eu acho que isso é o diferencial, porque não é só mais um apartamento, né, a gente quer proporcionar um lar de verdade, né, que agregue realmente a união da família, né, nós somos a favor da união da família, das filhas estarem juntos, rodeados. Então, é isso que a gente queria. E não tecer esse lado bom, familiar, que faz bem para qualquer um, pois o amor, a união, só agrega. É, e hoje em dia estão em falta, né, Jaque? Então, assim, nós somos cristãos, então a gente acredita realmente nisso, né, não é só, como ele falou, não é preocupação de oferecer uma mercadoria, colocar algo no mercado, vender, acabou. Não é o lado capital. Não, inclusive porque a gente se preocupa com o pós-venda, né, e no feedback que esses clientes vão dar, né, agora mesmo eu estava perguntando para ela, o que você achou, você gostou, você ficou feliz, né, e isso é tão importante para nós, né? Claro. Walter, você é um empreendedor que tem a sua visão empresarial. Como que você vê o cenário imobiliário de Itapetininga que vem crescendo dia após dia? É, claro que hoje nós estamos vivendo uma crise que está instalada no país todo, né, mas é, ao meu modo de ver, uma coisa momentânea. É, todo o país, o Brasil é um país muito cheio de condições estruturadas. Sim, mas olha, ele falou em crise, mas metade dos imóveis do residencial Campo Belo já estão praticamente vendidos. Exatamente. Então, como eu falei para você, é momentânea. Então a gente vai, a gente consegue oferecer um apartamento, um preço bem acessível, condições de pagamento suave, facilitada, e isso ajuda muito. Não adianta você, você tem que colocar o que o cliente pode pagar, né? Walter, os empreendimentos imobiliários, esse é o lançamento do residencial Campo Belo. Você já lançou outros empreendimentos. Futuramente, tem novidade no mercado? Tem, tem sim. Logo após o Campo Belo, nós fomos já com um projeto de atendamento para outros empreendimentos. Poxa, você também não para. Quanto tempo a WCure está no mercado? Olha, eu acho que mais de 20 anos. Tem know-how suficiente para dar credibilidade e confiança na hora da sua compra. Walter Cure. O telefone para quem quiser comprar. Só um detalhe, você falou de estrutura. A WCure é uma empresa que é certificada pelo PBQPH e pela ISO 9001. Então a nossa obra, ela tem o seu controle de qualidade do começo ao fim. Então a entrega é certa, porque muitos clientes também têm medo de comprar um imóvel no papel, na planta e depois não receber, porque vem acontecendo atualmente isso, não só em Tapetininga, como em qualquer lugar. É, inclusive a gente fica sabendo de outras empresas e tal, que é uma pena, né? Mas a gente precisa buscar realmente pela credibilidade. E como essas certificações que o Walter falou em relação à construtora, eu acho que são exigências, inclusive, né? Você precisa se manter atuante, você precisa se manter eficiente, porque senão você não consegue a credibilidade para ter essas certificações. Então é muito importante, e o que você está dizendo é isso mesmo, comprar na planta, se você não confia na empresa que está executando o projeto, que está fazendo a venda, fica muito mais difícil. Não deixa de ser um risco para quem está comprando. Exatamente. Então, mas com a WCure eu tenho certeza, esse risco não ocorre. Bem como ele disse, né, já que está entregando três meses antes do empreendimento, e eu acho que isso é o diferencial, inclusive, que vai surpreender os clientes que compraram, né? E a gente está muito feliz por isso também. E sem contar que a família Cury, a família Salen, já é uma família tradicional da nossa cidade. Então, ninguém corre o risco de não receber o imóvel, não é mesmo, Walter? Inclusive, estou lançando agora o empreendimento, mas a obra já está a todo vapor. Desse daqui, que é na Vila Mazzei, já está, a obra já está em andamento. Está em uma fase adiantada já. Olha, nós precisamos ir lá, conferir em loco, mostrar para os nossos telespectadores que está ficando lindo. O apartamento decorado, muito mimoso, gostoso, confortável, vale a pena vir para cá, na Rua Quintino, Bocaiúva, 216. Qual o telefone, Walter? Me peguei aqui. 3275-1545. E você dá algum descontinho para quem vier essa semana comprar? Vem, vem essa semana que vai ter coisa boa. Então, corre, vem para cá que a WCury Empreendimentos Imobiliários espera por você. Música 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 Você assistiu? Programa Mulher com Jaqueline Venâncio, um oferecimento Casa Lux, um novo conceito em espaço para eventos. E Jackson Nunes Negócios Imobiliários, o imóvel que você procura está aqui. Música 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 Música